Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias. E hoje eu vou passar para vocês uma simpatia para auxiliar em doenças. Bom, antes de eu falar da simpatia, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares ou com aqueles que você sabe que se interessa pela espiritualidade. Vamos lá. O que nós vamos utilizar para essa simpatia? Vamos utilizar três rosas brancas. Nós somente iremos utilizar as pétalas. Então, se você quiser comprar aquele saquinho que só vem as pétalas, também pode ser, tá bom? Então, são três rosas brancas, um punhado de manjericão, um punhado de hortelã, um punhado de eucalipto, três gotinhas de essência de menta. Se você não tiver essência de menta, você pode fazer um chá de camomila, porém, esse chá tem que estar mais forte e a quantidade não precisa ser muito, tá bom? Meio copinho assim já é o suficiente. E, além disso, nós iremos precisar de meio pano branco. O pano pode ser qualquer um, tá bom? Ele vai ser utilizado como um travesseiro por essa pessoa que está precisando de auxílio na questão de doenças. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir esse pano branco, vai misturar todas essas ervas. Então, você vai misturar o hortelã, o manjericão, a rosa branca, o eucalipto. Depois que você misturou, você vai pingar três a sete gotas, no máximo sete gotinhas, ou da essência de menta, ou desse preparado de camomila, tá bom? Depois que você misturou tudo, você costura como se fosse realmente um travesseiro, costura, e faça, lógico, sempre fazendo suas orações, fazendo seus pedidos, para que aquela pessoa tenha equilíbrio, para que ela tenha permissão para ser curada, para que ela melhore, enfim, todos os seus pedidos. E você vai presentear essa pessoa e pedir para que ela durma com esse pano embaixo do travesseiro. Então, esse pano vai ficar muito tempo, principalmente por conta da essência, por conta do preparado, com a potência das ervas. E a pessoa vai conseguir melhorar aos poucos. Quando você sentir que não está mais fazendo efeito, você pode refazer essa simpatia e utilizar o mesmo pano. Você descarta somente as ervas, porque provavelmente elas já estarão secas. Então, você descarta e refaz, tá bom? E pode também ser usado esse pano para várias pessoas. Não tem problema nenhum, tá certo? Então, espero ter ajudado. Obrigada pela sua presença. Que a Ludumare abençoe seus caminhos. Gratidão e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma